O estudante que quer ter acesso ao financiamento do FIES deve ficar atento aos prazos. As inscrições começam no dia 26 de janeiro e terminam às 23 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília do dia 29. Podem concorrer às vagas estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010, tirado no mínimo 450 pontos na prova, sem ter zerado a redação. O resultado da pré-seleção e a lista de espera serão divulgados no dia 1º de fevereiro. Vale lembrar que as inscrições só podem ser feitas pela internet no site fieseleção.mec.gov.br. Da redação do MEC, Adriane Carrara. Legenda Adriana Zanotto